155 minutos, você vai ver na edição de hoje, acidente com vítima fatal na BR-116 foi próximo à cidade de Alpercata. Caminhão Baú saiu da pista e condutor morreu na hora. No Vale do Aço, o caso de estupro começa a ser desvendado em Ipatinga. O suspeito ainda tinha a coragem de ameaçar a filha da mulher que foi abusada. O Ministério do Trabalho e Polícia Militar resgatam trabalhadores em condições parecidas com a de escravidão. Vítimas não recebiam valor algum. Suspeito de ser um empregador está encrencado. E a terceira e penúltima entrevista da rodada com os candidatos a prefeito de governador Valadares. Hoje foi a vez de entrevistar o candidato do PT, Léo Monteiro. Agora no MG Record pela TV Aberta e no Facebook da TV Leste, facebook.com.br TV Leste. MG Record.